Fala galera do Integral TV, vocês pediram aquele treino de perna dos dois moços comandando o meu treino, então a gente vai fazer, não vai ser assim o vídeo de hoje ainda, esse vídeo de hoje é só para deixar as coisas justas, por quê? O William está comendo mais, o Marcelo está comendo menos, eu estou em uma dieta tranquila também, comendo menos que o Marcelo com certeza, então a gente vai fazer um refeed hoje e o treino vai rolar amanhã, vocês vão ver no próximo vídeo, então o vídeo de hoje a gente vai fazer um refeed, vamos mostrar quanto de pizza a gente consegue comer, vou levar vocês para conhecer um lugar bem bacana aqui em Curitiba, eu já tinha falado com o Marcelo para a gente fazer esse refeed, mostrar para vocês, a gente conversar um pouco sobre refeed, sobre como que funciona essa estratégia, mas daí o William aqui se parceira e participa do refeed também, parceria né velho, não dá para deixar os brothers assim né, é, daí eu falei William, mas a dieta, a tua dieta é com a seta, não posso comandar nada, mas nada, as ordens estão, aí o William foi lá, você falou com a seta né, a mãe falou ok, 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 então está certo, então a gente vai fazer assim, você está com quanto em jejum? 117,200, você? 142,5, 143, o Marcelo ficou a dieta um pouco mais restrita ainda né, e o William depois que os campeonatos foram cancelados, o aceto subiu bem o carbo e deixou bem alto, e do Marcelo, vocês vão ver uma diferença boa no físico, porque ele está mais vazio né, com menos carboidrato, então hoje a gente vai encher, amanhã vai dar uma resposta legal, para vocês entenderem, por vir de regra, eu não precisaria fazer um refeed, porque eu já estou bem cheio, comendo bem, e o Marcelo às vezes seria o point, o momento de botar aquele clitogênio S, que vai dar a diferença, por isso que vai ser legal ver o antes e depois né, mas até vai ser interessante justamente porque você falou, você está em uma ingestão maior, basicamente vai dar para ver que você não teria necessidade nenhuma de fazer o refeed, e tipo já no meu caso, vai ter uma importância muito grande, uma diferença no físico, o físico do Marcelo, considerando que vai mudar bastante de hoje para amanhã, então, 117, 142, umas quebradinhas, duas e meia, e amanhã a gente vai conferir o peso deles, passar para vocês, e vamos mostrar o shape, vamos conferir o shape hoje, e pós o refeed, vamos ver quem come mais pizza hein, eu estou achando que a esposa do Cruz vai ganhar, eu acho que quem vai ganhar, a quantidade de comida é a esposa do Cruz, está sentadinha lá, está sentadinha lá, ela já está preparada já, ai meu Deus, já conhece minha forma, a gente já perdeu outras vezes, já perdemos várias, a gente já perdeu para vir, não dá, sem óculos, só primeiro no espelho pô, sem óculos, você não vai ter espelho lá no campeonato, que acha bonitinha a coisa, vou pegar uma luz boa, então, então, detalhe do bodybuilder, a luz, você tem que ficar boa, na posição certa, já vou mostrar aqui ó, a luz está bem posicionada, se ele dá um passo a frente, já mata a luz, e já não vê tão bem os cortes, travou, dá um passo para trás, perguntei, aí, duplo bíceps de frente, segura, puxa, expansão de frente, traga bem a coxa, levanta o pé, aí, peitoral, melhor lado, agora, puxa o redome, esmaga bem o braço, homens, melhor bastante, para a pose, vai dar um pouquinho, com o cotovelo para frente, segurou, expansão, no monstro, tríceps, seu melhor lado, clara o abdômen, esmaga, segura, abre o do braço, puxa, 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 esmaga, e o mais musculoso, e o mais musculoso, está bem mais empedrado o shape, e amanhã depois o refígio vai estar melhor, ele vai no Porto Rico, então, eu falei para ele, porra, tem 20 semanas, velho, não, a gente vai subir um pouquinho, mas a gente quis manter um pouco, e agora a gente vai dar uma brincada, com a variação de cargos, os campeonatos estão meio indecisos, tinha a opção do Chicago Pro, e aí o Porto Rico, que era um campeonato que seria mais cedo, mudou para começo de agosto, então ficou uma data que parece ser mais segura, a gente espera que até lá os campeonatos estejam rolando, mas a gente vai ter que esperar, ver as primeiras competições, realmente voltando a acontecer, para daí a gente definir, senão não tem como, comprar passagem, tudo nessa incerteza, aí, deixa eu ver, faz a posição relaxada, boa, segurou, duplo bíceps de frente, rolo, expansão de frente, peitoral, seu melhor lado, duplo bíceps de costas, expansão de costas, tríceps do melhor lado, abdômenais de costas, abdômenais de costas, e mais músculos, boa monstro, vou enxergar caça, o bilhete está pequeno, não é? precisa, vamos lá, vamos lá, você vê lá no refit, galera, chegamos aqui então, na pizzaria bodybuilder, meu parceiro aí, aí, pegando, se vê a gente aí, são sempre bem-vindos, são de casa, é, vocês viram aí, já os troféus, na pizzaria bodybuilder, olha cá, tem um troféu aqui, vamos ver se vocês se identificam com esse boneco, e aqui em Curitiba é famosa, a pizzaria bodybuilder, que é essa, a gente sempre se reúne aqui, a gente vem assistir o Mister Olympia aqui, o aí faz transmissão, e conta um pouco aí para ele, para a galera das pizzas, o que a gente tem aí, como que é a massa, cara, são 12 anos de mercado, já começamos com a massa proteica, base de whey e batata doce, hoje a gente está um pouco mais avançado no mercado, que a nossa massa é 100% low carb, farinha de amêndoas, coco, farinha de berinjela, um baixo teor de açúcar, em quase todos os produtos, né, o carro forte nosso, é o enroladinho de caseína, acho que todo o Brasil já conhece, é isso que temos para falar da nação mil de casa, quem vem aqui, tem que conhecer, o enroladinho de caseína, que é o meu preferido, e a pizza do você mesmo, tá bom, tá muito bom, bem-vindos, a loja, deu 4 rochas de hipercaroaco para ele, esse aqui é o Pachequinho, ele ganhou em uma semana, Pachequinho está em off, né, Pachequinho, quantos quilos você subiu já? de 42, ele foi 45 quilos, 58, eu tenho certeza agora, pizza maromba, o que que tem nessa aí? essa é a carne seca, aipim, cream cheese, mussarela light, e barbecue, aí qual que é o recorde de fatias, que a galera já comeu? 8 fatias, 8 fatias, vamos ver quem quer esse recorde, quantas gramas tem cada fatia? essa maromba, ela tem 2,8 quilos, ela vai dar em média, são 1 vezes 8, vai dar 400 gramas, em média, por fatias, então o meu recorde da pizzeria, são 8 fatias, a pessoa que comeu mais, vamos ver, tá, vamos falar para vocês, vamos falar para vocês, Marcelão, quando você vem para cá, conta para a galera, o que que acontece com o teu peso, geralmente, quando a gente treina, 2,3 dias seguido pesado, é, o meu peso normalmente, ele chega a cair quase 2 quilos, após o segundo treino, que eu faço com o Pacho, o físico do Marcelo, assim, a mudança do físico, de um dia para o outro, se ele não faz o refeed, ele vai embora murcho, assim, o físico muda muito, e daí o físico pós refeed, e daí aquele físico cheio, denso, com portes, o William, nessa vez, não vai ter resposta tão grande, porque ele está com uma dieta com mais calorias, mas também, é a mesma coisa, mas depois, puxa mais, e, tipo assim, me mandar a foto, no dia seguinte, assim, é o outro físico, parece que foi uma semana de trabalho ali, então, quando o físico já está murcho, depletado, pelo baixo carbo, e a rotina de treino, o físico tenta ficar murcho, e daí a gente usa essa estratégia do refeed, de jogar umas compressões grandes, com grande quantidade de carbo, para o metabolismo voltar a acelerar, porque em dias de baixo carbo, o nosso povo vai entender que, pouca comida, é uma situação de perigo, o nosso corpo, ele vem lá dos homens das tavernas, então, ele tinha que caçar, comer um monte, e armazenar energia, e a gente hoje faz o contrário, então, quando o nosso corpo está em dias de baixo carbo, após alguns dias, ele tem que abaixar o metabolismo, e a estratégia de refeed serve para encher, para a gente conseguir treinar bem, por mais alguns dias, e o metabolismo vai acelerar, o corpo vai entender que voltou a ter comida, e vai queimar calorias, então, a queima calórica volta, e fica um shape mais cheio, mais denso, e é isso que a gente, a nossa ideia principal, é mostrar isso para vocês, o resultado de um refeed, muita gente, às vezes, fica com medo do carboidrato, a vida inteira, a dieta de baixo carbo, baixo carbo, e chega, às vezes, começa um trabalho com um treinador experiente, e alguns dias de alta, essa variação de carbo, a gente vai fazendo essa manipulação, dá grandes resultados, principalmente aqui no Brasil, eu vejo o pessoal que tem muita carbofobia, aumentou um pouquinho o carbo, ah, vão engordar, vão engordar, na verdade, o carbo é essencial, você treine bem, treine forte, quando você começou com a seta, acho que é legal falar, como que você vinha numa dieta, e o que ele fez com a tua dieta, logo depois que ele pegou a tua preparação, ele reduziu a proteína pela metade, e subiu bem os carboidratos, e tudo direcionado para o horário do treino, então a ideia é, você ter glicogênio nos horários específicos, para que você renda mais no treino, toda a sua rotina alimentar, está sendo voltada pensando no treino, e ele aumentou o teu carbo, e o teu peso desceu, isso, o peso desceu, ele aumentou o carbo, tirou o cardio, e o peso começou a cair, e a mudança física, a mudança visual foi absurda, no físico do William, mas tem que cuidar, porque muita gente acha, que o refeed é mental, não é sempre, é quando o corpo precisa, tem que ter alguém, para identificar isso, porque senão você fica, ah, eu acho que eu preciso de um refeed, alemão a tua cabeça, te enganando para você comer, por isso que a gente, geralmente em preparação, a gente precisa ter alguém, um treinador que a gente confie, eu mesmo, quando eu estou me preparando, eu não gosto de eu mesmo me preparar, prefiro ter as pessoas, que eu confie no trabalho, para realmente me falar, a hora que é certo, então senão a gente acaba, se cobrando demais, ou se cobrando de menos, vai acontecer as duas coisas, o William e o Marcelo, eles tem grande conhecimento, eles tem conhecimento suficiente, para se preparar, sozinhos, mas, essa coisa, de se preparar sozinho, de ter o feeling, se bem que tem reta final, a gente fica um pouco perdido, a cabeça do atleta, não funciona legal, e até tem vezes, eu acho que, você ficar muito tempo, com baixo carbo, o teu corpo começa a ficar flat, começa a segurar muita água, e é impressionante, quando você faz uma, uma refeição, ou simplesmente aumenta o carbo, como puxa a água, e fica denso o músculo, ele não fica flat, ele não fica mole, isso normalmente acontece, bastante com mulher, mulher tem muito receio, medo de comer, e aí tipo, normalmente, elas estão todas moles, flácidas, principalmente o glúteo, que a gravidade atua, e cai mesmo, é muito comum no campeonato, às vezes ver, o atleta, o atleta, nas mulheres, com muita pregestão do glúteo, fica mais evidente isso, ela entra no palco, no dia da competição, nossa, mas ela treina aquele glúteo mole, não é que o glúteo é mole, o glúteo está mole, porque ela está depretada, ela está vazia, ela não fez uma, uma estratégia de finalização, boa, aí ela sai do campeonato, come umas pizzas, come uns hambúrguer, no outro dia, o glúteo está cheio, está alto, está duro, então, são coisas que acontecem, são estratégias que a gente, que a gente manipula, só que tem que ter cuidado também, não vão sair comendo pizza, porque não é assim que funciona, tem que ter testado antes, ter testado antes, e eles fizeram para merecer, tiveram os dias de baixo, os dias de treino, para realmente a estratégia funcionar. E até acontece bastante relato, principalmente atletas amadores, eles dizem assim, depois que compete, e aí vai tomar coca, come tudo que tem vontade, e outro dia acorda com o shape, mil vezes melhor, por causa do receio de comer. O Marcelo, o shape dele, é muito brusca a mudança que está, e eu brinco, que eu desisti de competir, uma vez que a gente estava competindo, a gente competiu Mr. Santos, e a gente estava junto, no mesmo hotel, e o Marcelo ia competir até 100 quilos, e eu competia na pesada, e eu bati na pesagem, na sexta-feira, 111, 110 quilos, e o Marcelo bateu o cravado, e 100, que era o limite da categoria, aí comecei o carb up, eu comecei o carb up, e comecei a perder peso, tive uma resposta, o shape ficou bom, mas assim, o Marcelo, ele ia comendo, e a mudança, visual no shape dele, era uma coisa absurda, daí uma hora ele falou para mim, e ele já estava comendo batata com farofa, dele tinha muito mais coisas que a minha, já sódio, ele virou assim e falou, cara, estou sentindo minha pele esticar já, está ligado? Eu falei, não, estou ligado, comigo não acontece essas coisas, mas assim, é absurdo a mudança que ele vai tendo, assim, com esse tipo de estratégia, é uma coisa absurda, aí acabou, olha o resultado final, o Marcelo entrou no palco, no outro dia, com 106 quilos, na categoria até 100, e eu subi na pesada, com 107, meu peso caiu, e ele ficou na categoria de baixo, com quase o mesmo peso que eu, eu acabei ficando em segundo lugar, nesse campeonato, perdi pulinhos, e ele ganhou o overall, e daí, tipo, são estratégias, depois disso eu falei, não, não dá mais para mim, não tenho genética para isso, então vamos lá, agora vamos para o overall de caseira, o recorde já foi batido, essa é a minha décima, o Marcelo comeu nove, a Dani vai chegar também, o Pacho comeu três, essa é a terceira, vai acabar a terceira, esse é o famoso, enrolatinho de caseira, no meio é com sorveto, cadê o teu sorvetinho, tá no meio, esse aqui é o brownie de feijão, esse é especial para mim, o que que tem nesse enrolatinho aí, o que que pode contar, que não é segredo, que não é segredo, caseína, 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 e o meu é o especial, o meu é o especial com sorvete, proteico, óbvio, sem açúcar, e sem lactose, o Pacho quer um pedaço do teu, não, precisa ir lá, já dá, não tem, eu acho que o Pacho, já que pô, acho que o Pacho, obrigado, e aí o cara volta para a dieta, como amanhã, né, tá de boi, tá indo, tá indo, ah, o Duny tá, tá com duas sobremesas, olha ali, ó, cadê o Marcelo, tá faltando alguém, cadê o Marcelo, cadê o Marcelo, ixi, pedi para, substituição, sem chance, já tem os puffzinhos aqui, na bodybuilder para isso, já fica passando mal ali, para não dar aquela descarga de insulina, ó, finalizado mesmo, o treino então, e nem foi um lag day, mas hoje a gente tá feliz, hoje foi uma morte, há mais dias assim, hoje foi uma morte, e ele tá feliz hoje, muito feliz, então, ora na continuação desse vídeo, que para a gente vai ser o dia de amanhã, vocês conferem o resultado, e no próximo vídeo a gente vai estar carvado, e ainda vai mostrar o treino sinistro de perna para vocês, vamos ver quem vai cair no treino de perna, será que vai ser eu dessa vez? pode apostar, tem muita vingança, tem muita raiva em guardar aqui, então agora vamos ver o resultado desse refeed, vamos lá Marcelo, vou conferir o peso, eita, baixou? baixou, de 7,17, comi um pouco, tá vendo, esse chocolate aí tava no puff, em vez de comer, o dia provavelmente subiu, uns 2kg aí, subiu um pouquinho, você tava 143, 143,5kg, 143,5kg, 1,5kg subiu, Marcelo, a gente comia de volta hoje, vamos na boca, vamos conferir as coisas, vamos aumentar o shape, vamos lá então, vamos conferir o shape, semi relaxado de frente, crava bem as coxas, duplo bíceps de frente, expansão de frente, peitoral, peitoral, duplo bíceps de costas, expansão, tríceps, tríceps, abdômen, abdômen, mais musculoso, boa, boa, bom hein, quase 150kg, caralho, tá sinistro, faz de volta a pose de peitoral, pose de peitoral, a perna, tá uma coisa bizarra, nossa, tá muito sinistro a perna, peitoral, ombro, o braço, sinistro, boa, vai conferir o Marcelo, vamos lá, mostrar um semi relaxado de frente, boa, as coxas bem mais marcadas, pé decolou bastante, duplo bíceps de frente, boa, expansão de frente, peitoral, puxa o abdômen, boa, duplo bíceps de costas, boa, posterior melhorou bastante, gira um pouquinho, posterior, direito, aí, expansão, boa, monstro, monstro, faz a expansão com a perna paralela, para a galera ver, e daí o pessoal no vídeo aqui, vai comentar o que eles preferem, segura, segura, boa, tríceps, boa, tríceps, boa, abdômen, e o mais musculoso, caralho, a perna fibrou bastante, dá um zoom na perna dele, deixa eu ver mais, ó, resultado não tinha ontem, afundou bastante, na maior, pegue mais colada, basta lateral, fico bem lateral, então é isso aí galera, isso aí foi o resultado do nosso refeed, vocês conheceram um pouco dessas estratégias, o quanto que esses monstros comem, a individualidade de cada um, a resposta do Marcelo, a resposta do William, e agora o próximo vídeo, vocês vão conferir aquele treino que vocês estão pedindo, eles vão comandar o lag day, ele vai gravar agora, vocês vão conferir no próximo vídeo, o que vai ser, já pode falar? Fazer um suspense, né? Fazer um suspense, quem vai querer primeiro? Você, vamos lá, a gente garante isso, o Pacho vai querer, antes que nós dois, valeu galera, obrigado por ter acompanhado, deixa aquele like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, Tchau, e aí, tchau, tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma